Página de número 50. Lembrando que a 50 vem antes da 51. Parece óbvio, mas a paginação não tem, né? Eu só vou ler, na verdade, o título aqui para que a gente possa ter a ideia do que nós vamos tratar hoje. Fique à vontade, tá bom? Para interagir na aula como vocês têm feito. E se enriquece demais a aula. Isso traz uma dinâmica muito proveitosa. Então, mas interrompa com a inteligência. Faça a pergunta que vai contribuir para a construção da ideia. Mas fique à vontade, tá bom, Amado? Nós estamos aqui num diálogo. Nós não temos a ideia e nenhum professor que vir aqui para ministrar para vocês terá a ideia de que ele sabe mais do que vocês. que ele sabe tudo, que ele é o único que sabe. O professor virá com a consciência de que ele e vocês sabem mais. E que ele e vocês não podem saber tudo que pode ser sabido. Entendeu? Então, nós estamos aqui todos no mesmo barco, como discípulos, se pulando e sendo discipulado, né? O professor disse Paulo Freire, não é isso? Que é aquele que ocasionalmente aprende, ou ensina, melhor dizendo. Ele aprende sempre, né? Com os alunos. Então, nós todos que podemos contribuir com a aula, vamos fazer isso nessa noite. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Eu quero pegar esse texto que Paulo escreveu a essa igreja de Corinto. Ele estava falando, e ele falou na sequência, eu não vou ler o texto todo, né? Peguei esse texto-chave, que é para trazer a ideia do discurso de Paulo. Sobre a reconciliação, sobre o arrependimento, sobre sermos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, e fomos regenerados, nascidos de novo. Recebemos uma nova natureza. O pastor Robson, na aula passada, ele falou com vocês, basicamente, sobre uma doutrina, chamada de doutrina do pecado, né? A matiologia. Então, ele falou do estado do homem, que é o estado caído. Então, o ser humano, ele, por natureza, após o pecado ter entrado na vida dele, né? Ou seja, por meio de Adão, que é a cabeça representativa da humanidade. E parece que o Robson, ele citou aí, Romano 5,12. Não sei se vocês lembram, lembram. Ele citou, aliás. Não? Ninguém lembra? Romano 5,12 e o Romano 3, por favor. Sim, o 5,12, o que diz, irmã Cida? Tem aí, fácil acesso? Tudo bem, se quiser, entra aqui. Não, eu estou procurando a sala. Não, não deve ser. Não, não deve ter nada. 5,12, né? Depois que entrou o pecado no mundo, pelo um homem entrou o pecado. Pelo pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É mais ou menos isso? Sim. Então, por um homem, ou seja, Adão, entrou o pecado. E o pecado gerou a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, após Adão, foi reproduzido, entre aspas, uma natureza pecaminosa. Nós não pecamos, nós não somos pecadores, por que pecamos? Nós pecamos, porque somos pecadores. É diferente. Lembra da Tostines? Não lembra, né? Não, é bem antigo esse comercial, mas eu tenho que ir lá. Mas, é mais ou menos essa questão. Nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? A resposta é, nós pecamos porque somos pecadores. Jesus, quando nos salva, não nos salva dos nossos pecados. Nos salva pelo fato de nós sermos pecadores. Então, não é apenas do que nós fazíamos, é do que nós éramos. Porque, inclusive, nós continuamos pecando, mesmo depois de ser alcançado pelo Evangelho. Ou não? Sim, claro que sim. Nós sabemos, de pecados ocultos. O que vai diferir entre nós e aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus, ou seja, não foram regenerados, é que quando nós pecamos, nós reconhecemos o pecado, nós sentimos tristeza pelo fato de ter pecado, e nós nos arrependemos, buscamos a ajuda de Deus para sermos transformados. Então, aqui está a grande diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem a Deus. Provérbios 28 e 13, se não me falho a memória, já vou ler o 2 Coríntios 5 e 17, tá? Provérbios 28 e 13, Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão, mas quem confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, a grande diferença é essa. Nós continuamos pecando, porém, nós não temos essa natureza pecadora que predomina em nossa vida. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa que faz parte da nossa natureza, porém, ela é todo o dia morta. Todos os dias, essa natureza precisa ser mortificada, subjugada ao poder do Espírito Santo, não é? Pela nova natureza que é alimentada pelas, entre aspas, coisas de Deus, pela palavra de Deus, tá certo? É o que Paulo vai dizer em Gálatas 5, 16 e 17. O Espírito combate contra a carne, a carne contra o Espírito. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andais em Espírito, não cumprireis os desejos ilícitos da carne, ou seja, da velha natureza. Então existe essa realidade, tá bom? Mas nós não somos mais pecadores. Pecado não é mais a nossa natureza, não é nossa prática, não é nosso hábito, não é nossa identidade. Quando um cristão regenerado peca, é por acidente. Deve ser por acidente. Não tem um hábito, não é? Não é um estilo de vida a mais. O pecado em nossa vida é um acidente, é um vacilo. Tem irmão que é vacilão. E ele vacila e peca. Porém, todas as vezes, amados, que nós pecamos, o Espírito Santo nos entristece. Talvez pode soar um pouco estranho a questão que o Espírito Santo nos causa tristeza. O Espírito Santo nos causa tristeza. Inclusive está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, se não me falha a memória, viu? 7 e 10. Tem o livro que eu falei que eu ia ler? O provérbio 28 e 13. Eu recitei só o 2 Coríntios, é. Mas só para vocês anotarem e depois vocês conferem. Aliás, vocês vão conferindo enquanto eu vou falando, né? Falou, professor, você errou, não é isso ou não? De vez em quando acontece. Aí fica a dica. Quando eu falar, por exemplo, 28 e 13, não é? Aí vocês vão para o 3 e 28, que às vezes eu me ver. A gente bate na traga, não chuta muito longe, não. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7 e 10, eu falei, né? É isso mesmo. Olha que coisa interessante. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Da qual ninguém se arrepende. Ou seja, ninguém se arrepende de ter passado essa tristeza gerada, causada pelo Espírito Santo. Tristeza tal que nos leva ao arrependimento e, consequentemente, à vida. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então existe uma tristeza que é gerada pelo Espírito Santo. É a tristeza todas as vezes que nós ofendemos a Deus. Pecamos contra Deus. Existe uma tristeza. Existe uma angústia. Existe um incômodo santo na nossa vida. Não é assim, amados, que acontece na vida de vocês? Espero que sim. Porque se não, é um sinal muito ruim. Se a gente peca aí, assim, como diz a juventude de boa, a gente peca e parece que não há mais esse incômodo, é um negócio muito estranho para aqueles que são habitação do Espírito Santo. Porque a função dele, após aplicar a obra de Cristo salvadora na nossa vida, radical, aquela que nos regenera, o adjetivo é esse, é santo. Então a missão principal do Espírito é nos santificar, enquanto aqui estivermos. Então, dado essa introdução, nós somos gerados em nós uma nova natureza. Nós somos gerados, chamados em nova criação. Segundo aos Coríntios 5,17, agora a gente lê o texto que eu propus inicial. Segundo aos Coríntios 5,17. Quem tem ao meio da revista atualizada, talvez a NVI também. A NTH, não sei, foi aqui, não foi aqui, foi em outra turma. A NTH lá fez um barulho enorme. E a aluna disse, você é contra a NTH? Eu falei, jamais? Só não é fonte de estudo para nós, de pesquisa, né? Um devocionalzinho até serve, um negócio de café da manhã, vai lá, abrir lá para ter um, assim, uma degustação piedosa pela manhã, serve. Mas não é fonte de estudo, tá? A mensagem do Eugene Peterson também não é. Então, assim, são versões da Bíblia que, para nós que estudamos, e a nossa proposta é um pouco mais acadêmica, mais profunda, então essas versões, elas não servem como fonte de referência para pesquisa, tá? Se você tem, ótimo, eu também tenho. A NTH serve? Excelente, uma das melhores traduções que nós temos. Nova versão transformadora. NVT, né? Da Mundo Cristão. Excelente. Uma das melhores que nós temos. A linguagem é excelente e preserva a... Eles deram primazia, de fato, a serem conceituais nos originais. Mas trouxe essa linguagem mais acessível, né? Porque se a gente ler lá a nossa Almeida Revista e Corrigida, do João Ferreira, aí vai ser um negócio terrível, evangelizar o jovem. Mancebo não é boa, a vossa ponta é preciso. Ele fala, leve-me ao seu líder, de onde você veio. Então, assim, é uma linguagem bem arcaica, bem distante de nós. Segundo aos Coríntios, 5 e 17. Os que estão em Cristo é nova criação. Esse é o termo que eu gosto. Para mim, é melhor se aproximar do original. É nova criação, não criatura. NVT fala, né? Criação. NVI. Essas daí. Esse termo, para mim, é melhor. Expressa melhor o original. O que o autor quiser. Quer dizer, que nós somos uma nova criação. Em Jesus, Deus, ele recomeçou uma outra humanidade. Essa é a verdade, é o conceito. Em Adão, foi uma humanidade que Deus, ele começou lá, no início de tudo, não foi? Porque essa humanidade que não deu conta do recado. Essa humanidade que falhou, que pecou, que desagradou a Deus. Que se degenerou. Que se desconfigurou para ser mais atual. Então, o Espírito Santo, o que o Evangelho... Qual é a proposta do Evangelho? Reconfigurar aquilo que estava desconfigurado. Para a gente contextualizar aqui a fala. Então, o homem, ele perdeu, em grande parte, a sua imagem e semelhança. Lá após o pecado. Jesus veio para dar um novo modelo. Ou melhor, o modelo, o exemplo e o modelo e a referência de ser humano. Como o ser humano deve ser. Aí Jesus mostrou. Aí o homem sempre teve a curiosidade de saber como Deus era. Aí Jesus também mostrou. Então, quem é Jesus? O homem, como deveria ser, e Deus como era. Nele havia os dois paradigmas, as duas referências. Então, em Jesus, é uma nova humanidade. Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que ressuscita. Ele é o filho de Deus original. O Adão, ele foi feito, né? Ele era assim, era do... Porque Jesus é da cidade celeste. E Adão foi da cidade do leste. Ou seja, paraguaizão mesmo. E o que acontece, queridos? Olha só que coisa interessante. Então, o Adão primeiro não deu conta. Morreu. O segundo Adão, que a Bíblia chama, primeiras coisas, capítulo 15, que é o homem vivificante, o homem espiritual, verdadeiramente espiritual, o verdadeiro humano, esse Jesus, ele deu conta. Esse é o único que é chamado de filho de Deus. Original. Filho mesmo. Por geração. Então, Deus, ele tem alguns filhos. Por criação, por eleição, por adoção e por geração. Já falei isso pra vocês em Cristologia. Lembra, Daniel? Lembra. Então, por criação, os anjos, né? Por eleição, os judeus. Por adoção, a igreja. Por geração, o próprio Jesus. Jesus foi gerado, não criado. Ele sempre subsistiu, desde sempre. Mas ele foi gerado como ser humano, no ventre de Maria, sem esperma humano. Tá certo? Semente divina. Então, a origem de Jesus é divina. Ele é de semente divina. De origem divina. É o único que uma voz do céu ecoou, dizendo, Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Quem foi outro na história que Deus disse, Eu me agrado desse cidadão. Não teve, não ouve. Aí a gente ouve irmãos falando assim, Não. Deus disse que ele se agrada de mim. Amados, nós não podemos atender a santidade de Deus. Essa exigência. Deus, ele tem facetas, né? No seu caráter. Bondade, amor, justiça, santidade. Nós nos relacionamos com a bondade e a misericórdia de Deus. Se for para se relacionar com a santidade de Deus, Todos nós estamos, sem exceção, A quem disso? Devedores, todos amados. Sem exceção. Não tem um que pode falar assim, Não, eu me relaciono com Deus, com a sua santidade, E eu dou conta de ter esse relacionamento com a santidade de Deus. Não tem como nós ferirmos a santidade de Deus. Ferirmos. Todos os momentos. Por pensamentos, por palavras, por obras, E por abrigar sentimento no coração. Coisa um pouco abordada. Vocês já ouviram falar, Aqui a gente prega por pensar, por falar, por fazer. Mas e os sentimentos que ficam lá? Incubados. Escondidos. Amargura. Sentimento. Raiva. Ódio. Ou você acha que esse coraçãozinho seu, Mesmo depois de regenerado, nunca entrou. Essas coisas. Vocês sabem que sim, amado. Nós somos adultos. Nós somos sinceros. Nós somos honestos. Devemos ser com nós mesmos. Então nós sabemos. E nós pecamos. Também por abrigar sentimento. Isso é um perigo, né? Porque não é visto. Aliás, o pensamento também não é visto. Mas ele, de vez para o outro, Ele dá uma vacilada assim, Ele mostra por uma palavra, por obra. Saiu e escabuli. Não era o que queria falar. Não, era o que queria sim. Estava lá. Você estava refreando. Porque a religiosidade te dá um cabresto Onde você tenta refrear o animal. O cavalo indomado. Bem-aventurados são quem? Os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que foram domados. Língua domada. Sentimento domado. Pensamento domado. Mas na natureza. Não apenas no comportamento. Então o que nós vamos falar é de uma natureza. Não é de comportamentos apenas. E por se tratar de natureza. Então nós vamos ver. Que uma nova criação. É uma ação poderosa do Espírito Santo. De uma forma radical. Onde vem e nos arranca da morte. Isso a gente chama de novo nascimento. De regeneração. Ato exclusivo, unilateral de Deus. Deus vem e nos salva. Sem a nossa participação. Porque nós estávamos mortos. Nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Efésios capítulo 2. Verso de número 1 até o 7. Quando a gente lê esse trecho. Eu acho que vale a gente ler. Não vale a pena. Porque não tem pena nenhuma ler Bíblia. Então vale a leitura. Não vale a pena ler. Mas qual é a pena de ler Bíblia, meu Deus do céu? Você sofre lendo a Bíblia? Efésios capítulo 2. Verso 1 ao 7. Nós estávamos mortos. Paulo diz vós. Mas a gente sempre tem que entender a Bíblia como nós. Como eu. Sempre direcionada a mim. Paulo não falou aos Efésios. Paulo está falando a mim. Paulo não falou aos Coríntios. Paulo está falando a mim. Então sempre que a gente lê a Bíblia. Tenha ela como para você. Não como para os outros. Aqueles distantes. Ou outras pessoas. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, amado. Nós temos que nos incluir nisso. Todas as vezes que nós ouvimos falar a respeito da nossa condição humana. Nós estamos embutidos nesse negócio. Todas as vezes que nós... Porque tem uns irmãos que ouvem. Eles fazem uma análise. Esse pecado eu não cometo não. Talvez pode ser verdade. De repente aquele pecado ele venceu. Não comete. Mas se ele não tomar cuidado, ele volta a praticar aquilo. Então é por isso que a gente sempre com a antena ligada. Sempre aqui piscando a lanterninha. Então sempre que eu falo assim. Bom, Deus está falando. Embora Deus já me dê vitória nessa parte. Mas eu preciso continuar vigilante nisso. Se eu vacilar eu volto novamente. Voltar novamente. Não é redundância não. Está certo? Voltar novamente. Não. Não está certo. Então vamos lá. O que eu pedi para ler? Efésios 2, 1 ao 7. Por favor, Thaís. Se você puder. E o que eu pedi ficou. Que estamos nós mortos e não bem-sensificados. E que no outro tempo, quando acho que segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das protestas do ar. O Espírito que agora o pé é dos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo a misericórdia. Tanto seu muito amor como nos amou. Como nos amou. Estando ainda nós mortos em nossas ofensas. Nos multiplicou juntamente com Cristo pela graça. Sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez aceitar os lugares celestiais em Cristo Jesus. Para nos mostrar nos séculos vindouros. As abundantes riquezas da sua graça e da dignidade para o nosso serviço de Cristo. Isso. Olha que coisa interessante. São sinônimos as palavras vivificou e ressuscitou. É a mesma coisa. Vivificou e ressuscitou. A mesma coisa. Nós estávamos mortos. Éramos por natureza filhos da ira de Deus. Então, se alguma filiação nós tínhamos. Com a ira de Deus. Se nós tínhamos um pai. Eu nem vou falar o nome dele. Mas está lá em 8 de João em 44. Nós éramos filhos, né? Por natureza, desse pai. Que é o maligno. Ou seja, a mentira nos envolvia. A mentira era a nossa identidade. O maligno era a nossa identidade. Para que vocês saibam da natureza do homem. Está descrito em Romanos capítulo de número 2, amados. Nossa! Olha, Paulo acaba com a gente ali, viu? Capítulo 2 de Romanos. Ele vai falar. Quer saber quem é o ser humano? A sua boca é igual um sepulcro aberto. Os seus pés sempre correm para fazer maldade. A sua mente sempre maquinando o mal. Ele é assim, asqueroso. Né? Escroto. O ser humano, ele é vil. Ele é podre. E a gente pega Isaías capítulo 1. Isaías, poeticamente, vai falar. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Cheio de chagas. Podres. Não espremidas. Nossa, irmão. Acaba com a gente. A Bíblia, assim, nos coloca lá como um verme, né? Para mostrar a nossa decadência. Para mostrar a nossa realidade. Quando nós vamos evangelizar? Primeira coisa. Nós precisamos fazer com que o outro compreenda a sua condição, que é de perdido. Põe ele assim na beira do abismo. Tá certo? Põe ele assim na boca do inferno. Mostra para essa pessoa que ela está condenada. Que ela não vai ser. Ela já está condenada. Porque é isso que a Bíblia diz. Quem não crê no Filho de Deus já está condenado. É um presente. É uma natureza. Né? Então a gente mostra para a pessoa. Se ela está perdida. Aí quando ela diz socorro. E agora? Quem poderá nos defender? Aí você fala Jesus. Não é o que Paulo diz no capítulo 7. De Romanos. Eu só dei as referências. Eu não vou ler do Romanos. Tá? Dois. Vocês lêem em casa. Tarefa para casa. Lição para o fim de semana. E Romanos capítulo 7. Paulo, desde o verso 1. Ele vai trazer uma realidade da sua vida como um religioso que queria agradar a Deus. E ele era um homem sincero. Só de sinceridade não basta apenas. A pessoa pode ser um sinceramente enganado. Uma pessoa. Honestamente equivocada. Pode ser. Então nem sempre a honestidade é tudo. Porque o que tem de gente honesta, enganada, não é brincadeira. O que tem gente sinceramente equivocada, não é brincadeira. Então a intenção, só por si só, ela não basta. Um religioso piedoso, não basta. E Paulo era. Um religioso assim como, ele mesmo disse, da sua geração ele excedia a todos no zelo, no cumprimento, na obediência, na piedade da religião judaica. Então Paulo, ele era assim, uma pessoa excepcional, quando se falava de uma pessoa sincera, honesta, concernente àquilo que ele acreditava. E ele começa a relatar isso no capítulo 7. E ele diz, olha, quando eu queria praticar o bem, eu percebi que o mal estava em mim. Ele começou a ter esses conflitos e essa realidade. Ele diz, eu sou um homem perdido. Aliás, amados, Martinho Lutero, a semelhança de Paulo, um religioso, um monge, agostiniano, se não me falo de memória, né? Um padre. E ele, na verdade, ele pensou que podia fazer alguma coisa para agradar a Deus. Pelas obras, pela piedade, pela devoção, pela caridade, pelo serviço ao próximo. Que a maioria dos religiosos, piedosos, é assim que eles lidam, né? Para amenizar a culpa que há na alma da pessoa. Ele tentou fazer isso. Quanto mais ele tentava, mais crescia essa agonia, o peso da culpa sobre a sua vida, que é o pecado. O fardo que o homem leva. E até que ele se deparou com o Romanos, capítulo 1, verso 16. É um negócio fantástico. O justo viverá pela fé. O evangelho é o poder de Deus. E o justo viverá pela fé. Olha que coisa interessante. Então ele entendeu que não eram as obras. Que não era aquilo que ele poderia fazer. Que poderia salvá-lo. O que nós temos para contribuir com a salvação? O que nós temos? Nós temos uma única coisa. O pecado. Nós entramos com o pecado. Essa é a nossa parte. Nesse processo de salvação, qual é a nossa parte? Entrava o pecado. Olha que coisa linda. Tem um salmo lá. Não sei se é o salmo 116. Versículo 11, 12, alguma coisa assim. Se não for, eu tento achar aqui. Mas é interessante que o salmista diz assim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu? Que eu posso retribuir a Deus? Aí ele diz que ele pode fazer sim alguma coisa. E o que é? Invocar o nome do Senhor e beber o cálice da salvação. É a única coisa que ele pode fazer. Invocar o nome do Senhor. E beber o cálice da salvação, inclusive, que ele recebeu. De onde ele recebeu esse cálice da salvação? Ele não produziu. Ele não gerou isso. Ele recebeu o cálice da salvação de Deus. Ele precisa só beber e invocar o nome do Senhor. Mas para fazer isso, Deus precisa antes ter alcançado. Porque o que nós lemos em Efésios, o homem estava morto. As suas ofensas e os seus pecados. Não poderia fazer nada. O seu estado era de incapaz. Era aquela pessoa que não poderia jamais fazer coisa alguma para alcançar a Deus. Buscar a Deus. O homem nunca buscou a Deus. O homem sempre fugiu de Deus. O homem sempre usou a religião para fugir de Deus. Para satisfazer suas próprias crises. Incobrir suas culpas. Mas a religião nunca foi a proposta de buscar a Deus. Porque isso é impossível, teologicamente falando. Humanamente falando, eles pensam que é possível. Eu vou alcançar Deus fazendo alguma coisa. Mas Deus estava tão distante que havia um abismo. Que ninguém tinha condição de construir uma ponte, que é a religião, para alcançar Deus. Então, na mente humana, a religião fazia alguma coisa para buscar Deus. Então, isso é impossível, bíblicamente falando. O que é o Evangelho? É Deus vindo ao encontro do homem. Isaías 59, verso 1 e 2. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar ou salvar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aquela capela cistina que tem lá, do Michelangelo, né? Michelangelo, viu? Desenhou lá. Você vê assim, o homem, a mão do homem e a mão de Deus, quase que tocando. Não toca? Quase tocando. Quase, né? Por uma merreca, né? Por um centímetro. Por um fio, né? Por pouca coisa. Mas não tinha como. O esforço do homem não tinha como tocar. Deus estava assim, com seus braços estendidos. Mas é Deus que começa, que principia, que faz todo o processo e que leva a cabo a salvação. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ou seja, da nossa salvação, né? Então, a Thaís leu do Efésios 2, 1 ao 7. Agora é interessante, do verso 8, 9 e 10. Porque ele vai dizer lá que nós somos salvos pela... Graça. E agora? Quem dá mais? Fé ou graça? Eu fiz uma pegadinha aqui. Qual é a pegadinha? Eu induzi alguém falar aqui pela fé. E pela graça, por meio da fé. Olha só. Eu fui esticando a conversa aqui, justamente pra gente entender que a fé, na fé, ela não salva. E a fé não salva mesmo. Porque o texto vai dizer, não é isso? Sois salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso o quê? A salvação. Não vem das obras, pra que ninguém se glorie. O verso 10 vai dizer. Deus, ele preparou as boas obras de antemão, pra que nós andássemos nelas. Então, as obras não são pra salvar ninguém. Mas é natural que um salvo ande fazendo as boas obras. Pra acrescentar algo na sua salvação, não. Mas como um resultado, um fruto da sua natureza. Que não pode ser outra. A não ser produzir boas obras. Então a gente precisa entender todo esse processo. Toda essa realidade. De uma nova natureza. Que é dada por Deus. Que é gerada por Deus. Uma natureza que não pode jamais ser sucumbida pelo pecado. Maior é o poder da vida do que as consequências da morte. Tanto é que, Atos 2 e 24. Quando Jesus desce, vai até o lugar dos mortos. Vou colocar esse termo, tá? Vai até ali, onde estão as pessoas aprisionadas. E a morte vai abraçá-lo pra arrastar como arrastou todos os homens. Moisés, Jacó, Davi, Samuel. Arrastou todos os homens e as mulheres de Deus. A morte arrastou todos. Olha que coisa interessante. Quando Jesus, então, ele vai ser abraçado pela morte. Arrastado pela morte. A Bíblia diz que quando a morte vai fazer isso, abraçá-lo. Essas ânsias da morte tiveram que soltá-lo. É o que faz clica aí, não é? 2 e 24. Pode vir, minha amada. Fica à vontade aqui. Tem um lugar aqui e outro ali, ó. Um aqui, outro ali e outro aqui. Vamos juntos. Setinho. Tem três exatamente. Tudo aqui é preparado. Olha que coisa boa. Pode deixar por aqui, minha amada. Pode ser. Obrigado, viu? Então, meus queridos. 2 e 24 de Hábio. As ânsias da morte não puderam segurar Jesus. Jesus era diferente de qualquer outro. Jesus tinha uma natureza e Jesus era pura vida. Jesus era o autor da vida. Era a fonte da vida. É por isso, amados, que qualquer um no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele fosse tocado por alguém que estivesse cerimonialmente impuro, ele automaticamente se tornaria cerimonialmente impuro. Aquelas pessoas que se enquadravam lá, naquelas exigências da lei. No caso de Jesus foi diferente, em todas as ocasiões, uma mulher com fruto de sangue, toma Jesus, Jesus não é contaminado, mas é a mulher purificada. O menino lá que morreu, ao invés de Jesus ser contaminado, ele é ressuscitado, o menino. Então, o leproso que vai até Jesus, ao invés de Jesus, toca no leproso, ao invés de Jesus se tornar um impuro, cerimonialmente o leproso é purificado. O poder que há no Evangelho é infinitamente maior do que qualquer poder danoso do pecado, das trevas. Satanás é infinitamente incapaz diante do poder da ressurreição do Cristo. A cruz corta, a cruz interrompe, a cruz quebra qualquer maldição, qualquer histórico de pecado, qualquer histórico familiar de desgraça. A cruz inicia-se, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova história, página em branco, Deus escrevendo, a partir da eternidade, uma história naquele que foi alcançado pela sua imensa, poderosa, amazing grace. Eu lembrei agora aqui do... Só para dar um ar de sofisticação, eu não sei falar quase nada em inglês, tá? Mas a gente dá umas dessas assim, que é... Oh, professor? Poliglota? Poliglota! Daqui a pouco eu falo em francês, em espanhol, vai vendo. Segura aí! Ô, irmão, é barulho! Deus te bendiga! Então esse negócio a gente aprende que é para dar assim lá, né? Queridos, isso aqui é muito sério, porque o que eu estou tentando trazer para vocês e construir é uma realidade bíblica que vai nos falar que a ressurreição de Cristo venceu tudo, venceu todos, venceu qualquer poder danoso do pecado. Então a partir do momento que eu sou alcançado pela graça de Cristo, ali há uma nova criação. Nova criação. A Bíblia vai dizer, os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. Agora tudo vai se fazendo novo. Romano 6 e 4, nós vivemos em novidade de vida. Nós temos um Senhor que é o Cristo na nossa vida. Nós somos alcançados com uma tão grande salvação, que vai dizer o Hebreus capítulo 2, uma tão grande salvação, uma salvação tão poderosa, porque eu fico pensando, irmão, que evangelho é este que alguns entendem viver, que têm medo do pecado de tal forma, ou de pecadores, que quando eles chegam perto têm medo de ser tão influenciados, não é? Não, o evangelho, amado, influencia, não é influenciado. O verdadeiro evangelho, o nascido de novo, ele é como a luz, embora seja uma pequena luz, mas as mais densas escuridão, diante de uma pequena luz, sucumbe a essa luz. Porque uma pequena luz é muito mais poderosa do que as mais densas trevas. Tá certo? Então o poder de influência do evangelho é muito mais poderoso do que qualquer consequência danosa do pecado na vida de alguém. É por isso que quando chega um regenerado em um ambiente, esse ambiente, ou essas pessoas, elas devem ser iluminadas com o evangelho de Jesus Cristo. Onde chega uma pessoa regenerada, um representante de Cristo, ali chega o próprio Cristo, representado naquele membro. Isso é literal o que eu estou dizendo, não é metáfora, não é simbólico. Ali chega o próprio Deus, porque ali está chegando a habitação do Espírito Santo, um regenerado, alguém que tem sobre na sua vida, e em redor da sua vida, o exército celestial, o próprio Deus, isso é literal. O Espírito Santo habita na nossa vida. Parece que se os pentecostais tivessem chegado, deixa eu ver ele na escada. Não, não, mas ele está, daqui a pouco sobe ali alguém. Uma notícia dessa, né? Eu já li essa notícia em outra ocasião. Olha aí, o fogo já pegou. Então, amado, que coisa boa, né? É literal isso, irmãos. É Deus que habita na nossa vida. Chama-se Espírito Santo, ele é Deus. É igual o pai, é igual o filho. Isso é literal. É sério isso. É Deus que habita, mora em mim. Ele não visita a minha vida. Ele não vem de vez em quando. Ele não vem como o Antigo Testamento, esporadicamente, na vida de alguns, por algum tempo, para realizar uma tarefa. Ele habita, mora na minha vida. É residência dele. Ele comprou por um bom preço. Tem um selo em mim, que é propriedade. Isso significa propriedade. Nós somos todos, sem exceção, que aceitaram Cristo, são selados pelo Espírito Santo. Propriedade de Deus. Comprados por Deus. Receberam um penhor de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que é a garantia que ele virá nos buscar. Ele deixou. O valioso é a nossa vida. O alguém valioso em nossa vida, que é o próprio Espírito Santo. Então, onde nós chegamos, chega Deus. Chega Cristo. Por que nós somos chamados de cristãos? Chegou Cristo ali. E onde chegou Cristo, amados? Os demônios, o que eles fazem? Fecha a porta. Na ilusão que essa porta não vai ser arrombada. Porque Jesus disse, eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia aqui é o contrário daquilo que alguns pensam. Que nós estamos na defesa, na defensiva. Os demônios estão atacando. Ô, irmão, o diabo está furioso. O diabo está furioso. Calma aí. A gente não entendeu. O diabo está furioso? Ele sempre foi. Mas o que ele pode com uma pessoa que depende da graça? Que depende do Cristo? Que confia em Cristo? Hã? Romanos capítulo de número 8, verso de número 31 ao 38. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho colocou antes, o entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem, pois, nos condenará se foi Cristo que morreu? O antes ressuscitou. Está a besta de Deus e intercede por nós? Porque eu estou certo. Olha só. Que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos levados como ovelhas, todos os dias para o matador. Mas em todas essas coisas, somos os mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo. Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. É o texto bíblico que está falando isso. Ô, meus amados, nós precisamos tomar posse da Bíblia. Posse da palavra de Deus. Confiar nela. Acreditar nela. Encarná-la. Tomar como verdade de Deus. E como arma poderosa, que é a espada do Espírito. A batalha espiritual, nós vencemos quando tomamos essa espada. Ou seja, a palavra de Deus foi a arma que Jesus usou contra Satanás no deserto. A arma que o Adão desprezou, ou que não confiou, lá no Éden. Com as condições favoráveis, hein? Tudo tranquilo, tudo favorável, estava para o Adão primeiro lá. Tudo perturbador e desfavorável, estava para Jesus recebente de pecado. Só que ele vence por quê? Por que que ele vence? Porque ele se apropriou da palavra. Aliás, não é que ele se apropriou da palavra. Ele era a própria palavra. No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha que coisa linda, irmão. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nós precisamos ser como Jesus, verbo encarnado, palavra encarnada, né? Nós precisamos ser a palavra de Deus, ambulante, andante, na terra dos viventes. Olha que coisa linda! Então, entendendo, irmãos, aqui, essas verdades bíblicas, nós nos tranquilizamos concernente à ação do diabo contra um homem e uma mulher de Deus. É nenhuma. É zero. É nula. Não tem como. Se nós dependemos de Deus, vivemos na graça de Deus, nada pode o diabo contra nós. Sabe por quê? Não é porque eu oro muito, não. Não é porque eu manjo de Bíblia. Não é porque eu estou no centro da vontade de Deus, obedecendo tudo. Arrisca, né? Que a gente tem essa loucura, esse negócio de doido assim, né? Não é um negócio de doido, irmão. Você olha assim e fala, não, de onde tirou esse negócio aí? Quem está no centro da vontade de Deus, Jesus? Quem é que pode chegar nesse ponto? Absolutamente ninguém, irmão. Só o próprio Cristo. Nós confiamos no Cristo. Eu não confio em mim, Alberto. Eu já tenho, eu acho que, pelo branco o suficiente na barba, pra saber que eu não confio em mim. Não é? Dia 25 agora, Deus quiser, fará 20 anos que entreguei minha vida a Cristo. E eu já tenho a plena consciência que eu não posso confiar em mim. Eu pensei em algum tempo nessa trajetória que podia confiar em mim. Bravo pra caramba. Eu li a Bíblia até umas horas. Eu não fazia mais aquelas atrapalhadas que eu fazia. Uma nova criatura, dou conta do recado, né? Até que veio o pecado do Senhor. Não é assim, não. Se você não viver a sua vida todos os dias, todos os segundos, todos os momentos, na dependência de Deus, você vai fracassar. O pecado, amado, ele é entorpecente, né? O pecado, ele é anestésico. O pecado, ele ludibria. O pecado, ele vem assim, de uma maneira que você fala, opa, isso aqui é coisa boa. Sorrateiro, né, não? Sapatinho de algodão, como dizem, né? Sem fazer barulho, né? Vem assim. É tão interessante que tem um texto, tem dois textos. Um em Provérbios e um em Jó. Em Provérbios, olha que coisa interessante mesmo. Eu acho que a partir de Provérbios eu acho Jó. Capítulo 9 de Provérbios, versos 17 e 18. Depois nós vamos ler o Jó 20, versos 12 e 14. Provérbios 9, versos 17. As águas roubadas são doces. Sensação é boa. E o pão comidas ocultas é suave. Ó, isso aqui é o pecado, né? Negócio assim, aparentemente prazeroso, bom, vantajoso e tal. Mas não sabem que ali estão os mortos. E os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Jó vai completar esse pensamento de uma maneira fantástica. Jó 20, capítulo 20, verso 12. Jó tá lá no meio da Bíblia, tá? Antes de Salmos, né? Jó 20, capítulo 20, verso 12 e 14. Eu gosto demais desse texto. Porque traz pra nós essa clareza. Desse processo, né? Jó 20 e 12 e 13 e 14, ainda. Que o mal lhe seja doce na boca. E ele o esconda debaixo da sua língua. E o guarde. E não o deixe. Antes o retenha no seu paladar. Oh, que coisa boa. Docinho, bom. Reteve aquele sabor, aquele prazer, até um pouco mais prolongado. Que coisa prazerosa. Contudo, a sua comida se mudará. Oh, irmãos. Como isso é verdade, hein? Aquilo que aparentemente era prazeroso, era bom, era vantajoso. Mas parece que dá um reverse stress, assim, ó. Você fala, nossa, que desgraça é essa na minha vida? O que que aconteceu? Né? Porque o pecado vem com essa roupagem. O pecado vem com essa proposta vantajosa, boa, aparentemente. Mas, assim, ele mostra a sua natureza e a sua cara quando vem a destruição. O texto diz o seguinte, no verso número 14. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Olha poeticamente o que jovem falando pra gente. O pecado parece ser vantajoso, prazeroso, saboroso. Bom, mas o resultado dele é muito complicado. Provérbios, tem dois provérbios que diz isso. Há caminhos que pra homem parecem serem bons, prazerosos e corretos. Só que são caminhos de morte. Não é, irmão? Então o negócio parece que é bom. Pecar é bom? Claro que é, irmão. Quem fala que não é mentiroso, pecar é bom demais. Não é? Muito bom. O pecado, ele traz o prazer, essa sensação de que o negócio está sendo bom. Qual é o problema do pecado? É o resultado, é a consequência dele. É o final. Porque se falar que o pecado é ruim, mentira. Mentira. Por que o ser humano peca a toita direita? Por que nós gostávamos quando estávamos lá, naquele lamassal, deitando assim, as quatro patas pra cima? Rolando naquela lama desgramada? Não é? Por que a gente achava que, quando a gente vomitava, eu não via o vômito, colocava pra dentro e achava bom? E a gente fala, isso aqui que é coisa boa. Esses crentes não sabem nada. Aproveitar a vida, eu sou livre. Faço o que quero. Né? Com a igreja, não pode fazer nada. Não era mais ou menos assim que a mente de alguns de nós, que são das pessoas que a gente vai falar? Rapaz, ser crente não pode nada. Não, pelo contrário. Você pode tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Ah, não. Nós somos livres. Não. Vocês não são isso. São escravos. Deixa de fazer isso agora. Não deixa. Não consegue. Não encontra significado pra vida. Sentindo na vida. Não tem coragem de deixar aquilo. Agora, nós podemos pecar. Agora, se eu decidir. Descer as escadas e sair pra outro lugar. Vem de pegar pra cá, eu pego pra cá. Quem captua mensagem, sabe. Aqui é pra cá. Então, o que acontece? Estou falando mais do âmbito do homem, que é a fragilidade maior. E aí, o que acontece? Então, nós somos livres de verdade. Por quê? Porque nós fazemos não aquilo que queremos, mas sim aquilo que devemos. Porque se for dar vazão aos nossos desejos, nós somos perdidos. Então, os pecadores fazem aquilo que eles querem fazer. É verdade. Só que tudo que eles querem, é o que eles não devem. Né? Então, tem coisa que a gente quer, não pode, pode, não deve, não deve. Coisa que eu quero, não posso. Posso, não devo. Devo, não quero. Tudo que Deus quer, é o que Ele pode e o que Ele deve. É por isso que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Não é isso? Então, o que que é ser livre? É fazer o que se deve. O que que é a falsa liberdade? Fazer o que se quer. Agora, a nossa nova natureza, a nossa nova condição diante de Deus, é justamente essa natureza que recebemos de fazer a vontade de Deus. Então, o homem interior não peca. O homem interior, o espírito é forte, fraco é a carne. É outra história. A gente tudo disse, né? O espírito é forte. O homem regenerado não peca. Não peca, Marcos. É impossível que ele peca. Como é impossível que o velho homem faça a vontade de Deus. Também é impossível. Romanos, capítulo 8, tem escrito isso aí. Eu não acabei o 7 de Romanos, né? Vou acabar pra chegar noito, então. O 7 de Romanos, Paulo, religioso, querendo fazer a vontade de Deus, se esforçando, gente sincera, honesta. E no capítulo de número 7, verso 24, ele deu um brado, um grito de desespero. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele andava como defunto. Quem vai me livrar desse homem morto? Que está na minha perna, diz Cacunda, nas minhas costas, eu carrego esse homem morto. Quem me livrará? Aí o verso 25, ele diz, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, ele continua a conversa, não é que acabou, não. A gente que interrompeu a fala de Paulo, né? Colocando o capítulo e o versículo. E ele diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai conversando ainda, no capítulo de número 8, lá pelos versos 4, 5, alguma coisa assim, ele vai falando, a inclinação da carne é pecado, inimiga de Deus. Não pode fazer a vontade de Deus. Não tem como, é impossível. Mas o novo homem, ah, esse, faz a vontade de Deus. Esse ouve a vontade de Deus e se alegra naquilo que é da parte de Deus, obedece a Deus, entende a Deus, é espiritual, disserbe bem tudo, de ninguém é discernido, né? Guiado pelo Espírito. Não peca. Está tudo bem. Tudo certo. É que de vez em quando a gente dá vazão para o velho homem. Aqui que dá o grande problema. Eu quero chamar a atenção, irmão, a respeito dessa questão. de fato, o diabo é um ser espiritual que ele é superior a nós pelo fato de ser um Espírito e a gente ainda não aceita a limitação humana. Mas, muitas vezes, nós supervalorizamos o poder do diabo. E lhe atribuímos, inclusive, aquilo que não é a sua atribuição, mas a nossa responsabilidade. Por outro lado, eu não desprezo, como alguns irmãos eu vejo desprezando também essa realidade do poder satânico contra a vida de seres humanos. Ah, o diabo está debaixo dos meus pés. O meu não está. Não é porque eu quero ir longe de mim. Embaixo do meu pé não está. Mas, Romanos 16 e 20 diz que em breve, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. o Deus de paz esmagará ele debaixo dos nossos pés. O Deus esmagará em breve. O Deus em breve. Deus de paz em breve. O arcanjo Miguel quando viu Satanás, ele não disse eu tenho crédito com Deus no céu. Você vai sair porque eu sou fiel. Eu vou te repreender em nome de Jesus. Mas, no coração, só Deus sabe que está de fato. Ele disse o Senhor te repreendo a Satanás. O arcanjo Miguel, não é André, não. O arcanjo Miguel. Vocês têm noção do poderio celestial desse ser? Mesmo assim, ele não confiou nele? Ele invocou a autoridade do seu Senhor? O soberano? Então, existe dois extremos aqui. Super valorizar o poder do diabo e desprezar o poder do diabo. Nós precisamos achar o equilíbrio, saber, inclusive, onde nós estamos nesse processo. o que eu quero dizer é que nós damos conta para nos levar para o inferno sem ele. Está certo? Sem o diabo. A gente dá conta. Nosso pecado dá conta. Vocês sabem por que as pessoas serão salvas e vocês sabem por que as pessoas não serão salvas, né? Os que tiveram comigo só teologia. Não lembram? Eu vou falar algumas coisas e talvez vocês vão lembrando aí. O homem não será lançado na eternidade na perdição eterna porque ele matou, roubou, usou drogas, prostituiu e fez tudo essas coisas ruins. Ele não será jogado, levado para lá, condenado na perdição eterna por causa dessas coisas, por ter praticado essas coisas. não é isso que levará o homem à condição eterna de perdição. Não é mais. Sabe por quê? Porque se fosse isso, o contrário também seria a salvação. Ou seja, se o homem fosse ético, bom pai, cidadão correto, honesto, um bom esposo, um homem moralmente assim, um caráter ilibado. As irmãs estão pensando quem é? Eu quero casar com ele. Amados, é raro, é raro, mas você pode encontrar pessoas que moralmente são retas, honestas, tem valores assim, sabe, valores morais, éticos, é raro. Aí quando a gente se depara com uma pessoa dessa, para evangelizar um sofrimento, porque a gente sempre evangeliza a partir da desgraça. É fácil para o desgraça falar que ele está perdido. não é? Não, isso é verdade. Você é uma prostituta desgraçada, você vai, mulher de vida fácil e tal, você pode ser um ladrão, um mentiroso, um adulto, não sei o que, é fácil a gente evangelizar a partir da desgraça. Como se evangeliza a partir da graça? aí é outra aula, é outra história, é outra matéria. Você pode ser melhor, Jesus. Aí essa pessoa muitas vezes fala assim, você está falando que eu preciso de um salvador? Eu preciso de um salvador? Salvo de um que? Não ropa, não trai minha mulher, sou um bom pai, pode ser tudo verdade isso. Aí a gente fala, e agora Jesus? Me ensinar a me deparar com a situação dessa, né? E aí, eu falei agora, o que acontece? Essa pessoa pode falar tudo isso, pode ser verdade, de fato. Aí ele pode falar, tem um vizinho meu lá que é da sua igreja. É captar a mensagem, né? Aí ele vai se comparar, então ele é bem melhor. Ele é bem melhor. E aí, o que a gente fala? Ih, Jesus, deu ruim. Não, amados. Aí a gente precisa entender que as pessoas não serão salvas por não praticarem essas coisas e as pessoas não serão condenadas ou serão condenadas por praticarem essas coisas. Evangelho de João, capítulo de número 3. Vocês pensando que eu não ia ter nenhum texto bíblico para falar isso, né? Capítulo 3 de João. João, Evangelho. Evangelho de João, capítulo 3. Bom, T16, assim, todo crente sabe, crente sabe, né? 316 é um, quase que um mantra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, preste atenção. Quem crê nele, em Jesus, no filho, não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas, quem não crê já está condenado, porquanto, não crê no nome do unigênito filho de Deus. Quem crê em Cristo, salvo. Quem não crê, já está condenado. Ponto final, simples assim. Simples assim. Não crê em Cristo, condenação é eterna. De que pecado nós precisamos ser salvos? De que pecado? É um pecado, um apenas, um apenas. O que nós chamamos de pecado mate. É o pecado que gera. Pecado mãe. Não seria esse não. Não tem salvação mesmo. É esse. Não tem não. Então, o camarada chegou aí e está na minha terra e disse, está lascado. João, capítulo de número 16, verso de número 8, 9 e 10. João, evangelho, vamos ver? Isso. Isso. Qual é o pecado que é o pecado original? Original no sentido que foi o que originou a perdição do homem. É o capítulo 16, verso 8, 9 e 10. Qual é o pecado, amado? Tanto é que nós cantamos quando nós éramos daquela igreja que usava a harpa cristã. Lembra? Nós cantávamos, né? O hino 15. Lembra do hino 15? Também é outro mantra. Não tem como não saber. Lógico que quem participou dessas igrejas, né? Como que é lá? Rapidinho. É o que eu consigo ouvir. Isso. Ó, como o cego ouvir e perdido vaguei, longe, longe do meu salvador. Me ajuda, hein? Mas o céu invencou e seu sangue perteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Tá errado! Tá errado! É meu pecado! Isso! Tá aí! Louvado seja o nome do Senhor por tua vida. Não são os meus pecados. Nem na arpa está escrito isso. Tem muito tempo na língua. Ah, mas a gente cantava... Eu sei. Porque a gente... Vai no imbato. É, vai no imbato. Vai no imbato. Meu pecado é singular. É um pecado que leva ou levará o homem à perdição. Que é o pecado de não crer no Cristo. Não crer em Cristo. esse é o pecado suficiente pra que Deus condene esse ser humano à eternidade sem ele. João capítulo 16 verso 8 9 e 10 por favor alguém leia. Pode ler. Um de cada vez. e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. O pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o meu pai e não me verei mais. Isso. ele, o Espírito Santo viria Jesus dizendo para convencer o homem do pecado. Não são dos pecados embora seja verdade que quem nos convence de todos os atos pecaminosos é o Espírito Santo. Mas não é o que Jesus estava se referindo nesse texto. Ele diz isso do pecado. E qual é o pecado? Ele explica. De não crer em Jesus. Esse é o pecado mater. Esse é o pecado original. Esse é o pecado que o homem precisa se arrepender para ser salvo. Crer no Cristo. Crer no Filho de Deus. É a mensagem que Deus a trindade tem. Diga. Pode falar. Se isso é uma pergunta inteligente que eu vou perguntar agora. É dúvida, não é? Se é dúvida, fale. Se é Paulo eu tenho que fazer uma pergunta inteligente. Isso que você está falando é sobre somente crer e ser a salva. Eu já tive até uma discussão com um amigo que eu já disse que eu aceito Jesus e eu crer e continuo vivendo a vida no pecado. É isso aí. E aí? Então, existe um conceito errado de que crer é um assentimento mental. É algo intelectual. Eu tenho Jesus no meu coração e isso basta. Quando a gente vai se deparar com o conceito bíblico de fé é muito mais concreto do que subjetivo. então nessa sociedade mística nessa cultura que espiritualiza e a espiritualidade é sempre no campo do abstrato então sempre vai ter essa questão. Fé biblicamente é aquilo que é concreto é aquilo que pode ser concretizado. Então a fé bíblica não é assim ah, eu creio mas não faço nada. Porque esse eu creio e não faço nada é uma fé demoníaca é uma fé de demônios é uma fé que não muda a natureza é uma fé que não que não é ô meu Deus qual é o termo? Jesus? Não é uma fé que não não produz que não projeta também não é projeta não, também não é uma fé revela Jesus exatamente essa é a palavra que está a ser revelada revela Jesus revela aí ó o Espírito Santo por alguém tem que falar gente revela Jesus Colossenses 2 e 15 nossa esse texto agora é muito interessante que vem na mente eu estou estudando esse texto é para outra matéria que é ética mas é muito interessante Colossenses 2 e 15 resplandeceis como astros no mundo no meio de uma geração corrompida e perversa para que resplandeceis então a palavra era revelar mas era mais resplandecer mas era a mesma coisa revelar resplandecer mostrar Jesus ao mundo através da minha vida então assim ah eu creio em Cristo o que que implica eu falar que creio em Cristo implica uma vida não é e tem que ser coerente com essa profissão de fé o Tito 1 e 16 tem gente que confessa Deus com a sua boca mas nega com as suas obras aí é uma hipocrisia não é fé é crença e a gente está cheio de crente né Tiago capítulo 2 18 e 19 é isso? exato que é a fé de demônios né Daniel é a fé de demônios você disse que crê mas não faz nada me mostra então a sua fé sem as tuas obras que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras essas obras é justamente essa natureza revelada e o Tiago vai dizer ó porque o demônio também crê e estremece então crença por crença o demônio mais crente que você estou falando do Tiago que estava conversando você tá tá entendendo? então existe conceito errado totalmente equivocado que vai levar essas pessoas a acharem que podem crer em Jesus mas não viver como Jesus disse que tinha que viver então a fé bíblica implica numa vida numa conduta num comportamento porque tem que revelar uma natureza não é? eu tava falando o que antes disso? sobre crer e não crer em Cristo não é isso? então você tem que viver a vida que Jesus deu exemplo propôs que é imitá-lo que é viver quer viver nele viver em Cristo ou se você dizer que crê e cultivar a vida do mundo então você não crê é evidência que não crê na fé bíblica na crença religiosa tudo bem e o crente o crente ele nossa irmão ele olha que ele consegue assim desfaçar muito bem Exato exato é o verso 1 capítulo 1 verso 1 né Jesus não só ensinou mas ele demonstrou que é a diferença essa grande diferença de Jesus para os líderes religiosos eu estava lembrando o texto falando desse negócio de batalha e o demônio dessas coisas e no texto o livro fala que Jesus 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 é um demônio dos discípulos dele e aí a gente vê assim tanto isso dentro das igrejas eu quero chegar lá eu quero chegar lá justamente nesse ponto que eu quero chegar eu estou construindo aqui mas eu chego lá calma aí o evangelho de Mateus capítulo de número 7 versículo de número 28 você não me faz memória é o último versículo a última fala do sermão do monte o sermão do monte é constituído de 3 capítulos capítulo 5, 6 e 7 esse é o sermão do monte Jesus no capítulo 5 verso 1 ele senta no monte começa a abrir a sua boca e ensinar ele acaba esse ensino no capítulo 7 verso 28 e é interessante acho que é o 28 mesmo é o último não é? me ajudem aí é? 28 tem o 29 também não não é só o 28 não tem o 29 então acho que é 28 e 29 que aí acaba e começa já o outro capítulo não é isso? então 28 e 29 é muito interessante que vai falar que Jesus ensinava como que tendo autoridade não como os escribas olha que coisa interessante como que ele ensinava com autoridade não como os escribas quem eram os escribas? os doutores da lei os teólogos os pregadores os ensinadores os representantes da verdade os arautos os homens de Deus a personificação de Jeová eram esses escribas os que detinham o conhecimento da verdade e eles tinham mesmo e Jesus disse eles tem a chave da ciência eles tem a chave da ciência só que eles fecham a porta do céu pra vocês porque quando faz de vocês um seguidor deles faz filhos do inferno duas vezes ó quem é um religioso? filho do inferno pode ser é o que Jesus disse aí o que Jesus disse lá no capítulo 23 nossa acabou com essa raça Jesus disse raça raça de víboras hipócritas sepulcros caiados vocês representam a religiosidade vocês tem um ar de Deus vocês querem aqui já é uma tradução minha tá vocês querem servir o pão de Deus na bandeja do diabo ó eram esses religiosos Jesus até disse olha faz o seguinte eles até que estão pregando o negócio certinho capítulo 23 verso 3 eles estão pregando o negócio certinho então vocês obedeçam o que eles estão pregando do que é certo lógico né mas não pratiquem segundo as suas obras porque eles pregam mas não vivem é isso mesmo verso 3 me parece 23 e 3 então olha só amados então a gente precisa entender que quando a gente fala de nova natureza quando a gente fala de um discípulo de Cristo um nascido de novo é uma pessoa que vive o evangelho é uma pessoa que experiencia Deus é uma pessoa que foi alcançada e tem uma nova natureza eu estou falando de crente original de gente que entregou sua vida a Cristo estou falando de gente perfeita estou falando de gente que depende de Deus que é pobre de espírito esses são abençoados quem é pobre de espírito é aquele que reconheceu que não banca a sua vida quebrou esse é o pobre de espírito não banca a vida não tem recurso para financiar só para patrocinar a sua vida então ele é pobre é falido espiritualmente é o sentido do texto Mateus 5 verso 2 3 4 bem-aventurados os pobres espíritos porque deles é o rei de Deus então pobre aí no sentido é aquele que não tem recurso suficiente espiritualmente falando para bancar a sua existência não tem não tem nada a ver financeiramente porque o Davi que era riquíssimo era rei tinha ouro até umas horas ele disse eu sou pobre necessitado mas o Senhor cuida de mim então é essa pobreza é bem-aventurado quem é pobre quem é falido espiritualmente que reconheceu que quebrou na vida e aí depende de Deus para tudo para todas as coisas sabe que se ele vive e se faz alguma coisa é porque Deus o deu recursos condições né então o que a gente tem que entender aqui é o que eu estou tentando falar e o que o material fala aqui é que jamais o demônio nem o diabo nem o poder satânico tem poder sobre um filho de Deus um original eu estou falando então se você viu um crente endemoniado tenha absoluta certeza não é habitação do Espírito Santo eu falo sem medo de errar e de pecar não pode ser impossível que seja eu preciso de uma explicação de uma pastora que o regenerado ele pode não estar possesso mas pode haver na mente dele cadeias e que nessas cadeias ele esteja sendo cativo de satanás sei lá tipo eu não entendi muito bem mas é possível que a mente dele ainda seja cativo em alguns aspectos em algumas esferas isso não tem sentido eu vou te falar o que eu entendo biblicamente primeiro aos corintios capítulo número 2 verso número 16 segundo aos corintios capítulo número 10 verso 4 verso 5 holocenses capítulo número 3 verso número 2 anota que é tarefa para casa primeiro aos corintios capítulo de número 2 verso 16 primeiro aos corintios 2 16 primeira 2 16 anota aí depois a gente vai falando aqui tá o BFM vocês lêem cá segunda aos corintios capítulo 10 verso 4 colocenses capítulo de número 3 verso 1 2 acho que o 3 também esses textos vamos dar ideia eu vou recitar alguns aqui só para vocês perceberem mas depois vocês leem com mais calma reflete compara tá bom para ter um material mais material para entender 3 capítulo 3 verso 1 2 1 e 2 acho que já é o suficiente e outros textos mais aí só estou dando uma referenciazinha para vocês se basearem em textos bíblicos para não ficar nas minhas declarações apenas primeiro aos corintios 2 e 16 vai dizer que nós temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo segundo aos corintios capítulo 10 verso 4 e 5 e as armas da nossa milícia são carnais mas poderosas de Deus para a destruição das fortalezas essas fortalezas Paulo está se referindo a fortalezas que se dão aqui o verso 5 vai dizer eu levando todo o entendimento cativo em obediência a Cristo olha que eu entendi então a mente do Colossenses 3 1 e 2 vai dizer assim se já ressuscitasse com Cristo buscai as coisas que são de cima pensai nas coisas que são de cima onde Cristo está a destra de Deus então veja bem o que esses textos e outros mais semelhantes a esses vão na minha opinião vão nos falar que nós temos a mente de Cristo nós temos o Espírito Santo o nosso pensamento é pautado por categorias divinas nós somos livres no entendimento para completar talvez Romanos capítulo de número 12 verso 2 1 e 2 eu acho 3 eu acho que não 1 e 2 vai completar esse pensamento vai reforçar vai dizer assim rogamos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os nossos tortos vivos e agradáveis a Deus que é o vosso culto racional não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento olha só isso aqui é o arrependimento é a metanoia é a mudança de mente então o salvo ele recebe uma nova mente o salvo recebe uma mente expandida Albert Einstein disse que uma mente expandida ela jamais voltará ao seu estado original aquele que recebeu a mente de Cristo aquele que pensa os pensamentos de Cristo aqueles que tem categorias divinas aqueles que tem uma nova uma nova maneira de pensar aqui ele é totalmente livre livre amados é aqui que Deus nos liberta desde a primeira aula eu tentei estou tentando passar isso para vocês a batalha é aqui e aqui nós vencemos inclusive foi nos dado um capacete chamado a salvação para proteger isso blindado desde o que a gente ande na dependência de Deus desde o que a gente se alimente da palavra de Deus desde o que aí Filipenses 4 e 8 vai ter um texto muito interessante vai dizendo demais irmãos meus tudo que é puro tudo que é amável tudo que é virtuoso tudo que tem algum louvor seja isso que ocupe o vosso pensamento então eu estou colocando aqui categorias bíblicas para falar o homem de Deus a mulher de Deus o regenerado e a regenerada que tem esses recursos que experimenta dessa nova natureza que desfruta de todos os recursos da graça que é tudo isso que eu tenho apresentado para vocês aqui com parâmetros bíblicos então essa pessoa ela não tem como o diabo está lá e tomando posse da mente dela o poder o evangelho o libertador é muito maior do que qualquer cadeia que o diabo tente colocar de novo em nossa vida irmãos é muito mais poderoso os grilhões do inferno foram quebrados não foram só quebrados não eles foram esmiuçados esmagados a pó e a cinza destruídos na nossa vida nós somos livres vocês sabem o que isso quer dizer? nós somos livres nós não estamos livres nós somos livres é uma condição existencial de natureza que o Espírito Santo nos propôs e nos fez livres em Cristo a recomendação é cuidado não se faça novamente escravo dos homens se faça escravo e permaneça escravo de Cristo que é a verdadeira liberdade então nós fomos livres amados libertos nós temos a chave está certo? na nossa mão aliás não está na nossa mão graças a Deus errei aqui retira as minhas palavras se estivesse na nossa mão a gente entendia por que abro é a gente negocia não está mais na nossa mão está na mão do Cristo Apocalipse 1 está escrito isso aí não é? Jesus disse eu tenho as chaves da morte do inferno ó coisa boa Jesus tem está na mão dele essa chave quem que pode tirar da mão de Jesus? ninguém quem que pode negociar com Jesus? ninguém se estivesse na nossa se a salvação dependesse de nós nós estávamos perdidos é fato não depende de nós Jesus disse no Evangelho de João capítulo 10 e hoje eu estou bíblico viu? ou glória não que eu não esteja nas outras ocasiões não velho mas eu acho que até é o impacto aí da operação será? meu pai é eu estou até preocupado agora vou até tomar uma linha aqui está cabeça de bíblia hoje o João capítulo 10 eu encerro aqui né foi uma hora e 15 minutos Jesus disse assim olha todos que o pai que o pai me deu eu não perdi nenhum nenhum estão aqui nas minhas mãos e ninguém os pode arrebatar ninguém estamos na mão de Cristo Satanás não pode fazer absolutamente nada eu preciso enfrentar o Cristo para fazer alguma coisa e ele não vai não vai ele é doido mas não é tão doido assim né ele tentou mas ele é o tentador mesmo mas não tem como não entendi vai ficar querendo então assim nós estamos em Cristo nós somos propriedade de Cristo nós temos a unção do Santo nós temos a capacitação do Espírito Santo nós temos o sangue de Cristo sobre nossa vida nós temos a graça de Deus nos envolvendo nós temos miríades de anjos em nosso redor nós temos o próprio Cristo intercedendo por nós nós temos o Espírito Santo que é o próprio Deus fazendo de nós sua morada ou me lembrei de uma música agora não vou cantar para vocês nos desviarem hoje é porque eu sou tão desafinado mas é uma música acho que é um pouco antiga né a tua morada teu abrigo lugar de descanso eu quero conhecer como é não sei quem é mas não é antigo um bocadinho que eu fui recravando a questão é amados que nós somos essa habitação de Deus então é o que diz o texto que eu li para vocês em Romanos 8 de 31 e 38 não tem jeito quem tentará a acusação contra nós quem poderá então essas conversas de que Satanás faz isso e aquilo ou que ainda tem alguma parte do diabo que ele tem legalidade brechazinha espaçozinho e um departamento e um cômodozinho em nossa vida amados não o crente genuíno não eu não acredito nisso não acredito e pelos todos os textos que eu falei para vocês para mim é claro para outras pessoas não são aí não sei o que eu faço eu preciso não sei o que eu gosto